CAPÍTULO TRINTA Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha a juntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Porão, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes, por todo o Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo, Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e escaparam das mãos dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedas. Não endureçais agora a vossa servis, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinda ao santuário, que ele santificou-o para sempre, e servia ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvia de vós. Porquem, vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piadoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Hazer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pensasmos, no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedrón. Então sacrificaram a Páscoa no dia décimo quarto do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam, e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação, que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo, O Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e Sarou o povo, e os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos sete dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por sete dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros sete dias, celebraram ainda sete dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação mil novilhos e sete mil ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação mil novilhos e dez mil ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não o houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até à sua santa habitação, aos céus.